Fala galera que tá ligado aqui no canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM Tamo de volta com mais um episódio de Tech Station em parceria com a Proway E hoje é um episódio especial principalmente pra você que curte podcast e todo esse universo de produção audiovisual Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado, inclusive ele que é famoso Ele foi o idealizador de uma logo bem conhecida aqui em Blumenau e também em todo o Vale do Itaje Daqui a pouquinho você vai conhecer Mas antes eu quero, obviamente, pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal da Jovem Pan Se você ainda não é inscrito, deixa o like se você gostar do vídeo Se não gostar também não precisa deixar, não vou obrigar ninguém a fazer nada E claro, se você conhece alguém que curte produção audiovisual, edição de vídeos Compartilha esse episódio que tá sensacional, tá imperdível Pra que ele possa aí conhecer um pouquinho mais e algumas dicas também desse universo Antes também de a gente apresentar o nosso convidado Deixa eu falar da Proway Proway que tá aqui em parceria com a gente, né? Você que tá aí em busca de alguma especialização Especialmente na área de tecnologia da informação Também outras áreas aí envolvendo comunicação Enfim, tem diversos cursos pra você lá na Proway Segue lá, arroba Proway Info no Instagram Você tem lá, acessa todos os links, site, WhatsApp Pra chamar o pessoal da Proway Pra conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura E também todos os cursos que a Proway oferece aqui em Blumenau No Vale do Itajaí Então já vai lá, já segue também a Proway no Instagram Vou repetir aqui, arroba Proway Info Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado Hoje eu recebo o instrutor da Proway, Cristiano Tais Cara, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tech Station Muito obrigado pelo convite Pra poder tá trocando um pouquinho de ideia e produção de vídeo Minha paixão, né? Coisa boa, hein? E olha só, o Cristiano Eu tô bem feliz de fazer isso A gente já trocou uma ideia aqui antes de começar a gravar Mas eu... Produção audiovisual e o audiovisual é uma coisa que a gente tá consumindo muito E consome diariamente, às vezes até sem perceber, né? Cara, quais são as oportunidades que um profissional dessa área tem Pra atuar no mercado de uma forma geral? A gente começa do princípio Sim, o mais conhecido, o mais famoso Que as pessoas imaginam inicialmente É televisão e produtora de vídeo, né? Mas isso seria o formato, digamos, tradicional Por isso que tá na mente das pessoas Estão acostumadas a visualizarem TV Estão acostumadas a assistir TV Estão acostumadas a ver comercial na TV Tudo isso Porém, com a internet isso ampliou muito, né? Então se você visualizar hoje redes sociais Instagram, Facebook É lotado de vídeo TikTok, uma plataforma só de vídeos curtos YouTube com seus canais e tudo Bombando cada vez mais Com maior, grande divergência, né? Desde podcasts A própria Jovem Punk, né? Fazendo sucesso no YouTube Outros canais, diversos canais de conteúdo De curiosidades, tudo E também tem a parte de desenvolvimento de conteúdo Para streamings, por exemplo Por exemplo, o Netflix não utiliza Não tem estúdio próprio Tudo isso Você é terceirizado por produtoras de conteúdo Até pra citar, assim Que não tá tão longe da gente Tem aqui em Blumenau o Estúdio Belly Que fez o Boris e Rufus Que tá rodando pela Disney Channel Em não sei quantos países Mais de 100, né? É mais de 100, se não me engano Então tu vê ali que tem um grande potencial Fora isso Dentro desses meios que a gente tá falando Tem a parte de publicidade, né? Que a minha praia é publicidade Eu trabalho nesse caminho Então é bem fácil tu olhar Abrir o LinkedIn ali Vai procurar a parte de marketing Empresas, grandes empresas Geralmente já tá sendo requisito mínimo Pra quem tá entrando Na parte de marketing de grandes empresas Que eles precisam desenvolver vídeos Pra explicar o uso de seus produtos E tudo mais Então o vídeo tá em tudo E vai estar cada vez mais É uma forma rápida, né? E fácil de consumir o conteúdo Não, e a gente até percebe Pelas próprias redes sociais O Instagram Antigamente era só foto Hoje em dia o que bomba São os Reels, né? Então assim Tudo se caminha Pra um mundo aí Ou as redes sociais Pra que a gente consuma mesmo O audiovisual, o vídeo, né? E a gente precisa também De profissionais Que consigam ter uma noção De como fazer com a melhor Qualidade possível Obviamente que a pessoa pode Ir lá fazer de qualquer jeito Mas um profissional sempre Vai ter todo aquele conhecimento Por trás, né? E ter um resultado melhor Obviamente Sim, eu acredito que Pra todo mundo que trabalha Com produção de conteúdo em vídeo Ou seja Todo mundo que tá trabalhando Por exemplo Em redes sociais Influencers, tudo Talvez não precise ter Todo o conteúdo de vídeo Não precise talvez saber Fazer uma animação 3D Ou fazer uma animação 2D Que seja Mas saber o mínimo de câmera Luz Som, né? Microfone, tudo Pra conseguir tirar um resultado Um pouquinho melhor É interessante E naturalmente Isso vai fazer que surjam Diversos tipos de profissionais Tem pessoas que precisam O básico ali Pra gravar Pegar, gravar meu celular E gravar Editar a pouco Cortar um pouquinho De um take aqui Ou de outro Juntar duas, três cenas Outros já vão precisar Demandas maiores Ah, eu quero produzir conteúdo mesmo Quer trabalhar com cinema Talvez você vai precisar De mais ferramentas Mas de modo geral Todo mundo que trabalha com conteúdo Pra internet Eu acho que hoje é um requisito mínimo Saber o básico de vídeo, né? Vamos lá, então Quais são as dicas Pra quem de repente Tá começando agora O que que um vídeo Pelo menos Precisa ter Pra que tenha aí Sucesso na internet O que que é o básico Na produção audiovisual? Cristiano Do sucesso na internet Tem muito a ver com conteúdo, né? Desde a elaboração De roteiro De ideia Da forma Contar isso, né? A gente não pode esquecer Que a gente tá gravando Algo pra alguém Então tu tem que Transformar aquela história Em interessante, né? Não basta só você ter Muito conteúdo Você tem que pensar Na plataforma Como deixar aquilo Interessante pro seu público Mas falando de conteúdo De equipamento Dessa parte É... Tem três coisas Que espantam já de cara Qualquer pessoa Desde o Insta Youtube Coisa Câmera tremida Iluminação ruim Sei lá O fundo tá estourado A pessoa tá escura Você não consegue ver nada E áudio com ruído A pessoa tá gravando Lá na praia Cara, você Muda direto Então são alguns cuidados Pequenos Às vezes as pessoas pensam Ah, não posso Produzir um conteúdo bom Porque eu não tenho 20 mil reais Pra gastar Em uma câmera boa Às vezes o problema Não é a câmera Às vezes O problema custa bem menos Um microfone Custa bem menos Um equipamento De iluminação básica Ah, vou gravar na praia Dependendo da ocasião Se eu... Como tá o sol Um rebatedor Que... Rebatedor Eu posso quebrar o galho Não vale mais a pena Hoje em dia Mas antigamente A gente quebrava o galho Com o exopor Pegava as plushes de exopor Pra refletir o sol A gente tem os perrengues Também, né? É... E o improviso Também, né? É... Exatamente Um tripézinho, cara Tu compra um tripé Pro celular Ali a tua câmera Já não treme mais Hoje em dia Sei lá, 50 reais Tu vai no mercado livre Tu consegue comprar um tripé É... Então tem outras coisas Pequenos detalhes Que dá pra te alterar E enriquecer bastante Seu vídeo Sem... Sem tanto investimento, né? E eu acho que essa É a grande pegada Pra quem... Pra quem tá começando É... E de modo geral Eu como produtor audiovisual Eu tenho produtora e tal É... Você sempre tem que trabalhar Dentro da sua verba O que você tem de verba É... Eu não trabalho Sempre com a câmera Que eu quero Ou com o equipamento Quer dizer Na verdade, nunca Eu gostaria de trabalhar Com a Alexa da ARRI Mas só o corpo Tá custando 150 mil dólares E infelizmente Eu não tenho Eu não tenho esse capital, né? Então tem que usar Uma outra alternativa, né? Se virar com o que tem Dentro do orçamento Eu acho que isso é Uma regra básica Assim também Pra qualquer área, né? Qualquer área Pra tudo na vida, né? Isso, exatamente Tu tem 50 mil reais Pra comprar um carro Tu vai analisar Quais são as possibilidades Dentro disso Pra ver qual é a melhor Proposta pra ti Dentro de vídeo também Ah, eu tenho 2 mil reais Pra começar Você tem que pensar Onde você vai investir, né? É... Pra ter o melhor resultado Possível dentro disso Naturalmente Que se Ah, eu tenho 100 mil reais Possivelmente Eu vou ter equipamentos Coisas, estrutura melhor Do que se eu tenho 2 mil reais Isso é claro Isso, a gente não tem que questionar Não tô falando que Ah, a câmera não é importante Lógico que é Só que Um celular já grava Com uma qualidade boa Ah, é comparável Com essa câmera Que tu falou antes Claro que não Mas tem uma qualidade boa Mais vale eu Gravar com o meu celular Com os equipamentos Tendo um áudio bom Com um microfonezinho simples Com uma luz Do que eu tenho Uma belíssima imagem Que treme Está escuro Com ruído Então Essa é a grande A grande questão Tu saber Tomar as decisões certas Para gravar E transformar O conteúdo O mais agradável Possível para o seu público Isso E só reforçando O equipamento é importante Mas também O conteúdo Ele tem que ser atrativo Para quem vai Consumir Para quem vai assistir O podcast Ou enfim Ou viu O podcast Também Enfim Para tudo Ele tem que ser atrativo Sim Todo o conteúdo Eu pelo menos penso Como forma de entretenimento Então A pessoa tem que Por mais que seja rico De conteúdo Tudo A pessoa tem que se divertir Com aquilo Passar o tempo Sabe Efeito sessão da tarde Digamos assim Ah Eu não gosto Mas também Não mudo Não mudo Entendeu No mínimo No mínimo Sim Então Começa desde a parte Da ideia Da formatação Que talvez até Seja o mais trabalhoso Em todo conteúdo Em todo material É o conteúdo O roteiro O pré-roteiro Essa decisão De como fazer Para ficar atrativo Eu sempre faço Uma comparação Da produção de conteúdos Seja qual ele for Com contar piada Sim Então a mesma piada O cara conta É muito engraçado E outra pessoa conta Não tem graça nenhuma Por que? É a forma de contar O jeito que ele colocou Provavelmente a pessoa Que contou a piada De forma engraçada Ele conseguiu se colocar Dentro daquela história Dentro daquela piada De forma muito mais Autêntica Muito mais Entretenimento Digamos E a outra pessoa Talvez não teve Esse ritmo E para produção De conteúdo É a mesma coisa Então tu vai utilizar O que tu tem Para contar essa piada Digamos Da melhor forma possível O pessoal Que trabalha Com comunicação Jornalista Publicidade Marketing Ele precisa Ter o audiovisual Eu acho que hoje em dia É cada vez mais requisito A gente já falou Um pouquinho sobre isso Que as empresas Buscam esses profissionais E isso se reflete Realmente na sala de aula Você vê que Às vezes tem alunos Que estão interessados nisso Querem aprender isso Para aquilo Para quem trabalha Com comunicação Isso é fundamental Na sua visão Como é que Na sala de aula Que eu vejo A grande maioria Que está vindo hoje Ainda é um público Muito específico Que antigamente Era o público Que iria trabalhar Com vídeo em produtora Hoje a maior parte São pessoas Ou que já trabalham Em setor de marketing De empresa Ou pessoas que querem Trabalhar com mídias sociais Assim Da quantidade Mas não deveria ser Só esse público Por exemplo Você citou jornalismo É só pegar o exemplo Da Jovem Pan A Jovem Pan Tu falar 10 anos atrás Que a Jovem Pan Ia ter um canal Bombado no YouTube Ou ia ter a televisão Era impensável Hoje em dia tem E com isso Vem o que? O pessoal que trabalha Com vídeo Toda equipe de vídeo Então Isso precisa Para o jornalismo Ou por exemplo Podcasts Tem os cortes A parte de edição De podcast Cara É muito simples Você escolhe o início E o final da fala Já está pré-editado Porque foi transmitido Aquilo Geralmente é transmitido Ao vivo A grande maioria Já está gravado É só você escolher Onde acaba Onde termina Porém Tu tem que ter O toque de jornalista Para pegar aquele conteúdo Botar o título certo Ter o feeling Que aí é muito mais jornalismo Do que edição de vídeo A parte de edição de vídeo Ele é muito básico Então A ferramenta As ferramentas De vídeo E coisa Vão muito além E quais são aí O que a gente tem aqui Falando aqui da região Quais são as possibilidades Que a gente tem Para atuação Para quem aí gosta Às vezes Muita gente É uma área que Começa até Sozinho mesmo Vê um vídeo Vai aprendendo Se interessa E depois procura A Proway Por exemplo Para se aperfeiçoar Que áreas a gente tem Para atuação Como é que está o mercado Aqui na nossa região Para produção audiovisual Não é só regional O mercado mundial Geral Vem batendo Em cima de internet Então Uma previsão minha Isso eu não tenho estudos Mas uma previsão minha Que no máximo No máximo Estando muito alto Uns 20 anos A TV padrão Do jeito que Pego o controle Coloco Tem intervalo comercial Vai acabar Isso vai acabar Com o pessoal Indo embora O pessoal da idade Dos meus pais Para mais Eu por exemplo Lá em casa Não tenho TV aberta Ou TV a cabo 100% streaming Youtube Pois é Eu tenho para ver Alguma transmissão Futebol Ou enfim Alguns Mas assim Para parar e ver Realmente assim Também não A gente já mudou Esse hábito Parece Já Exatamente Então Até tenho TV aberta Porque pega Na antena Então as vezes Está meus pais Meus sogros Bota lá Na emissora Tal Mas de modo geral Eu Meus filhos Meus filhos Quando vão na casa Meus pais Meus sogros Como é que eu escolho Aqui para botar Não Aqui não dá Tu tem que assistir O que aparece Ah tá Beleza Eu quero assistir esse Mas eu quero voltar Desde o início do episódio Não dá Eles já nem entendem Mais direito isso Então Esse hábito Já mudou Então Para mim A TV no padrão Formato tradicional Já acabou É E com a internet Vai surgindo Outras demandas Por exemplo Vamos voltar No exemplo da Jovem Pan Que antes era só rádio Agora está toda a programação No YouTube Para ter isso Precisa profissionais Para isso Desde o pessoal Que está lá na captação Desde o pessoal Que está na organização Iluminação E coisa e tal A edição São equipes Que precisam As empresas Estão todas Em mídias sociais Abaixou drasticamente O investimento Por exemplo Em TV aberta Mas em mídias sociais Cara Gigantesco Toda empresa Tem que estar presente Hoje Em mídias sociais E para desenvolver Esse conteúdo Precisa profissionais De vídeo A minha empresa Só trabalha Com parte De fotografia Texto Talvez Ainda Pode ver Que está mudando É feito o TikTok O Instagram Está querendo virar TikTok Exatamente Então O YouTube Está querendo virar TikTok Tem os shorts Também Então O caminho Todo está virando Para vídeo Então Tu perguntou ali De possibilidades Cara Provavelmente Toda empresa De médio A grande porte Vai ter alguém De marketing Dentro Fazendo isso Pequenas empresas Que antes Não podiam anunciar Sei lá Ah Eu tenho Eu tenho aqui Um cabeleireiro Que não conseguia Anunciar na TV Porque era muito caro Agora está nas mídias sociais E por vezes Vai precisar de vídeo também Então tem os pequenos Também vão precisar Só que esses Não tem o custo Para ter um profissional Só fazendo isso ali Porque ele não tem demanda Para isso Ele vai terceirizar Às vezes com uma agência Ou com freelance Dependendo da ocasião As agências de comunicação Eu tenho produtor Eu sempre trabalhei Com produção e produtora Os principais clientes De agências De produtoras Eram agências Mas muitas agências Hoje em dia São produtoras também De conteúdo Por quê? Mídias sociais O profissional Dentro da agência De publicidade Está cuidando de mídia social E ele tem a demanda De vídeo Que às vezes Eles vão encaixando ali E essa é a parte De publicidade Só Olha o potencial Da parte de publicidade A gente ainda tem a parte De criação de conteúdos Podcast Que nem a gente Está fazendo aqui Canais de YouTube Seja ele Disquetes Opinativo Ou qualquer coisa Cada vez Amplia mais Cara O mercado é muito grande Com internet De conteúdo Que a gente já citou ali Do próprio BL E tudo mais Cada vez mais Teve o Eu não vi mais como é que está Eles iam prorrogar O Ancine Teve um investimento Junto com a TV digital Para produção de conteúdo O FCA O Fundo Setorial Audiovisual Que era dinheiro Do governo Ele Um financiamento Do governo Para gerar conteúdos Nacionais Para rodar Na TV Então se tu olhar A TV a cabo Hoje Como disse Eu não tenho TV Mas as vezes Eu estou na casa Tu bota Nos horários nobres Tem programas brasileiros Todo ele Porque é obrigatório Ter uma margem De programas Produzidos no Brasil E para auxiliar isso Foi injetado O Fundo Setorial Que eu não sei exatamente Como é que está agora Mas muita gente Produziu Conteúdo assim Conteúdo Cara De excelente qualidade E tu assiste hoje A TV Eu lembro 15 anos atrás Tu botava Sei lá Na Fox Não tinha um programa brasileiro Hoje tem Tu botava no History Channel Descobre Não tinha um programa brasileiro Hoje tem Então Está crescendo E é importante Porque a produção Elas ficaram melhores E as vezes tu Pô Nem percebe Que é fruto De um investimento Do governo Para fomentar A produção Desse tipo De conteúdo Então o espaço tem E o profissional Ele sempre vai Ser necessário Para quem tem interesse A gente tem a Proway Que oferece a especialização Nessa área O que o pessoal Encontra na Proway Quais são os tipos De curso O que o pessoal Pode encontrar lá E como é que é A dinâmica Das aulas Só para a gente Dar um spoiler Para a galera Que está assistindo A Proway Trabalha com Todos os níveis De tecnologia Eu trabalho lá Com a parte De produção de vídeo E animação Na parte de produção De vídeo A gente tem desde De treinamento De pré-produção Onde a gente vai Falar de roteiro Como montar um roteiro Que tem algumas regrinhas Não é simplesmente Eu escrever Tem algumas regrinhas Para ficar interessante Formatação De personagem Vamos falar Pegamos os equipamentos Filmamos Como é que funciona A câmera O que é ISO O que é abertura O que é velocidade De shutter Iluminação Como vou trabalhar As iluminações Focos de luz A gente leva O equipamento Para os alunos Visualizarem A gente testar Realmente o que acontece Conseguir visualizar Até chegar na edição A edição básica Que para muitas pessoas Essa parte resolve Mas é a edição básica Literalmente Só cortar a ceninha E botar na ordem A continuação desse Basicamente seria Pós-produção Ou seja Editei Agora vou ajustar A cor Para deixar a cor Mais bonita Vou trabalhar Legenda Talvez uma animação Uma barra de crédito Uma login No canto Trabalhar A finalização desse vídeo Dentro do Adobe Premiere Que é o software líder De mercado Hoje Sem contar que tem Uma integração Para quem já trabalha Com design Com Photoshop Uma identidade visual Muito próxima Do Photoshop Facilita bastante Esse novo recurso Em mãos Esses dois São baseados No Premiere Sendo que o primeiro É mais Tem essa parte Mais teórica Para você saber O que fazer Antes de ligar a câmera Não é só chegar E gravar Tudo tem um porquê Você está vendo Aquela cena No filme Ou no comercial Tem um porquê Não está lá à toa A gente brincou Sobre isso antes Mas é a realidade Exato É só tu pensar Qualquer filme Ou coisa e tal Sempre começa Entre aspas Em algum lugar Daquela cena Longe Vai aproximando 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 Demora um pouquinho Para chegar até Num plano médio Coisa Porque Esse é só um estilo Quando a gente conhece Alguma pessoa Que a gente nunca viu Se chegar alguém na rua Que nunca viu Já chegar te abraçando Ô cara Ué cara Quem é esse cara Agora se a pessoa Está no ponto de ondas Começa a conversar Depois Ah valeu Prazer em te conhecer Te dar um abraço Já não vai estranhar Porque Teve um contexto Uma introdução Digamos assim E isso é parte De linguagem cinematográfica Que a gente trata Também na pré-produção Para entender Então no filme O jeito de eu contar Enquadrar isso Aquilo Tem um porquê Ele vai te entregando A história E deixando ela Mais agradável Pelo jeito Que você escolhe Ali os enquadramentos Daí depois tem Os treinamentos De After Effects After Effects Que é uma ferramenta De animação Ou seja Boa parte dessas animações Que a gente vê Na TV Por exemplo O comercial de supermercado Que tem produto É After Effects O comercial de concessionária Quando tem os carrinhos Falta o preço Tal Geralmente After Effects Entre outros Muita animação Vinhetas Que a gente vê Ali do YouTube Coisa After Effects Essas animações Mais bidimensionais Que não são tipo Shrek Nemo Que é 3D As bidimensionais Você faz no After Effects Assim como composição Ah eu filmei A fachada Da minha loja Só que estava nublada Eu preciso botar Um céu azul Fazer uma montagem Com o céu azul Isso é no After Effects Dá para fazer isso A gente faz bastante E fica imperceptível A ideia é essa Se está bem feito Fica imperceptível Boa Tem esse detalhe Tem que estar bem feito É A parte de compositor De composição Que a gente chama ali O compositor É a profissão mais ingrata Que a gente diz Porque ele só está fazendo Bom trabalho Se ninguém reconhecer Então a gente vê Muita composição Em cinema E filme Mas se está mal feito Tu vai falar Olha o fundo do carro Ali que fake isso Ou seja O cara não fez o bom trabalho Agora se o cara olhar E não reconhecer nada Não fala nada Fala Nossa que cena bonita Daí está bem reconhecido Então é uma profissão ingrata É uma profissão ingrata Mas Daí no After Effects A gente trabalha Desses modos Sendo que tem um módulo Para entender As propriedades básicas Que é mais voltada A vinheta Que daí a pessoa Sai dali já sabendo Fazer animações De logo De barras E tudo isso Bem bacana Ah escreva-se no site Aparece letrinha Por letrinha Vem o mouse E sai aquele splash Isso é no After Effects A gente aprende já Nesse módulo Daí tem um módulo Só de animação De personagem Onde a gente prepara Um personagemzinho Para ir andar Ver como coloca Ocinho por ossinho Prepara as expressões faciais Faz essa preparação Para o personagem E o último Tanto faz ali a ordem Mas o último Desses três Que eu estou comentando Seria a composição Que é só esse de montagem Ah eu filmei a fachada Outro exemplo Sei lá Filmei a fachada Da loja Ou dentro da loja E tinha uma placa Lá que não pode estar Eu tenho que substituir Por outra Você vai fazer lá dentro Você troca Ah o monitor Eu não gostei Ah mas a câmera Está se movimentando Não tem problema Você captura o movimento Substitui É realmente montagem É muito parecido Com o Photoshop Que dá para trocar Só que é aplicada a vídeo Isso rola muito A gente quando está vendo Um comercial lá Ou às vezes está vendo Um vídeo A gente é enganado Dessa forma Demais Demais É só tu botar no YouTube Behind the scenes Cara tu vai ver Às vezes a gente acha Só ah não É o filme do herói Porque para botar Maquiagem Não Às vezes tem uma casinha Atrás ali Que não tem aparentemente Nada de mais E ela não está ali Foi gravado em green screen Substituído Então Demais Se usa o tempo todo Inclusive É como digo Eu trabalho com Publicidade local E É bem normal Eu substituí Sei lá Vou gravar na praia Isso aconteceu há pouco tempo Ah gravamos lá Em penhágua É mais escura Né Ela é mais marrom Só que praia Sempre é mais agradável Quando é verde Daí Trabalhamos Daí ficou com cara de bombas Entendeu? Então é bem comum Ah areia A areia está um pouco Amarelo Meio escuro Vamos clarear Areia branquinha Água verdinha Que é o que todo mundo quer Né Caribe Está aí o culpado Daqueles posts Que a gente vê A propaganda E o produto É Publicidade Não só publicidade Cinema também É que publicidade Geralmente a gente Já tem tempo curto E a gente trabalha Os pontos positivos E a gente Acaba consumindo Pelos olhos Não tem o que fazer Tem que chamar atenção Tem que chamar atenção É isso É isso Então a gente vê Aquilo lá Mas no fim das contas Por exemplo A gente fala muito De uma rede De sanduíches A gente vê Brinca Mas é bom É bom de qualquer jeito É exato O Cristiano Nesse mundo audiovisual Uma das coisas que Agora a gente vai trazer o papo Aqui para Blumenau Se você está vendo Não é de Blumenau Depois você pesquisa Reino do Garcia Sargento Junx Para você ficar por dentro Dentro disso a gente Falou de logo Produção e tudo mais E você é a pessoa Por trás dessa logo Aqui Do Reino do Garcia Que a gente tem aqui O Boné Conta como é que foi Essa história aí Eu e o Thiago Junx O Sargento Somos amigos De adolescência E coisa Ele é um pouco mais novo Que eu Mas amigo de ir para a festa De jogar sinuca E tudo mais E dentro Depois de uns anos ali As vidas vão se mudando Eu sou um pouco mais velho Família e coisa A gente acabou Se distanciando um pouco Só se encontrando Uma vez ou outra Pelo bairro E como vai Daí depois de um tempo Um amigo que a gente tem em comum Que é cliente meu também Ele chegou para mim Ah estou organizando aqui Uns shows de stand up E consegui convencer Um cara que está bombando No Garcia E eu já sabia Que estava bombando no Garcia O Junx Conhece? O Junx eu conheço desde pequeno E os áudios estavam bombando no WhatsApp O Junx começou pelo WhatsApp Antes de Insta Tudo E isso era na época do WhatsApp ainda Eu falei Não, lógico Eu vou fazer E mais E como ele não tem nada Eu vou fazer uma Identidadezinha Para a gente fazer uma campanha legal Cara Que o Junx merece É um cara super bacana O cara Eu gosto muito dele Daí fiz uma bandeirazinha Com a logo ali Desenvolvi Como eu trabalho com animação Então a gente já sabe Tem um pouquinho de noção de ilustração Conheci a brincadeira Porque já acompanhava Sou do Garcia E tal E daí desenhamos Daí eu mandei para ele Ó Estou fazendo O que que tu acha? Cara Muito massa Não sei o que E tal Posso usar, cara? Lógico É ter Daí está aí Até hoje Ele usando Nasceu numa brincadeira Como nasceu o próprio personagem Na brincadeira Ficou Dentro disso Eu já fiz outros desenhos Tem do Principado do Progresso Tem alguns outros aí Sensacional Na verdade Estou até trabalhando Em uma outra ideia Para ele Logo deve aparecer Ah é? Opa Logo a gente vai ter novidade É que Ali é literalmente Na amizade Tá? Literalmente na amizade E Daí às vezes tu está Ah Está conversando com as pessoas Daí Eu começo Eu trabalho muito com imagem Como trabalho com vídeo Sou muito visual Então as coisas vão se formando Eu não paro Literalmente para pensar Essa logo eu não parei Assim Ah Eu vou produzir hoje Eu já estava visualizando Daí A hora que eu boto no papel Já está Já tenho ideia Ah isso deveria ter Já tem um esboço Alguma coisa assim Exatamente Depois é só a linha cor Ou talvez um pouquinho Mas eu já Já tenho os elementos Que eu quero colocar Que toda logo ali Com o Junks ali Conta uma história Todo ele tem os elementos As figuras Está dentro do Do papo que ele passa ali Né? Aham Sensacional Sensacional Bom saber A arte aí O rosto Por trás da arte O Cristiano Para a gente finalizar O nosso bate-papo Quais são as principais Dicas aí Que você deixa Para a galera Que está às vezes Começando Está assistindo Está interessado Em começar aí Nesse ramo Do audiovisual Muitas vezes Muitas coisas A gente aprende Realmente na prática Mas tendo alguém Com a tua experiência Que já pode aí Dar algumas dicas O que você pode aí Destacar para a galera Que está assistindo E tem interesse No audiovisual Bom Primeira coisa Assim Uma coisa que eu vejo Muita gente Hoje em dia Barateou muito Os equipamentos Entre aspas Barateou Então eu vejo Muita gente Comprando por exemplo Uma câmera Um pouco mais cara E querendo ir direto Para a massa Não Mas não entende O que realmente Fazer com aquela câmera Sei lá Bota aquela câmera No manual E sai filmando O que a câmera quer Ele não dirige O equipamento Do jeito que precisa Para tirar a cena Que ele quer Do jeito que ele Realmente precisa Vai aprendendo Na marra E essa na marra Às vezes Dá bastante trabalho Dá muita dor de cabeça Porque Você promete Uma coisa Para o seu cliente Você não entrega aquilo Vai te dar dor de cabeça Então E a mesma coisa Acaba na edição Muitas vezes O material Tu vê que Tem potencial E ele perde na edição Por conta disso Então Estudar O que tu está Começando a fazer Se é um negócio novo Tu tem uma noção Mais real Daquele processo Eu acredito Que é fundamental Para te economizar tempo Te economizar dinheiro Te economizar dor de cabeça Fundamental né E Foi exatamente Pensando nisso ali Que eu desenvolvi Junto com a Proway Ali Esse treinamento Que a gente montou A grade É uma grade Relativamente rápida Por que? É direto ao ponto A gente Eu cito bastante Livros E coisas lá Para quem quer ir além Mas é direto ao ponto O treinamento É literalmente O que eu considero O mínimo Para o cara Estar prestando Esse serviço hoje Ele saber Escolher o enquadramento Saber escolher o equipamento Saber montar um roteiro Um pré-roteiro Para contar a história Não simplesmente Sair gravando de qualquer jeito E tal Só ressaltando O que eu falei ali Do equipamento inicialmente Cara Às vezes saem Excelentes profissionais Tem pessoas Que são Acima da média E conseguem perceber isso Sem saber o que estão fazendo Tem pessoas que Tem uma percepção muito grande Mas são poucos É exceção Não é a regra né É igual jogador de futebol Para ter um Neymar Quantos que batalharam Batalharam E não conseguiram entrar Em grandes clubes É isso E de vídeo De aprender sozinho Não só de vídeo Qualquer coisa na vida Para tu se virar sozinho Sem literatura Não Eu vou pegar na mão E vou aprender Tem um ou outro Em cima da média Mas a maioria Se você ler Você vai economizar Uns 10 anos da sua vida Se você estudar E coisa E daí Do treinamento da ProE Vai te agilizar bastante isso Daí tu vai comentar Tá mas Hoje tem bastante conteúdo Na internet De fato tem Mas é outro problema Também Para quem está começando Em qualquer coisa na internet Se você não tem Uma noção básica De coisa Sei lá Não tem noção de marcenaria Você vai pegar Vídeos bons E vídeos ruins Práticas boas E práticas ruins E se você não tem A menor noção Talvez você esteja Indo no hino Que dá mais trabalho Então Para um start Coisa Eu acho Fundamental Ter uma parte Mais sólida E essa é Uma das propostas Da ProE Que a gente traz Exatamente para criar Principalmente Essa base sólida Inicial Para que a pessoa Possa tirar Suas próprias conclusões Tomar suas próprias Decisões E possa amadurecer Mais nessa área Audiovisual Perfeito E aproveitando Esse gancho Pessoal que ficou Interessado Em conhecer Mais um pouquinho Sobre o curso Da ProE E a própria ProE Toda a estrutura Fazer um truque Aqui de audiovisual Fazer uma substituição Cristiano Agradeço Tua presença Hoje aqui Foi muito bom E as portas Estão sempre abertas Volta aí Quando quiser Para a gente Trocar mais ideia Sobre audiovisual Combinado? Combinado Vou aparecer mais Eu que agradeço Esse bate-papo Excelente Muito bom Divertido Só foi curto Pois é Tem que ter mais tempo Mais outras oportunidades A gente vai ter Tchau 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 Tchau